Desejar um bom dia a todos e a todas. Desejo a alegria que é estar aqui reunido com tantos sofredores que aqui se encontram, que são vocês, prefeitos e prefeitas do Estado do Rio Grande do Norte. Nós, doutora Fernanda, que enfrentamos diariamente as dificuldades que é estar em contato com o cidadão potiguar. Agora, queria, antes de mais nada, dizer o empenho que é da bancada se reunir e tentar trazer uma melhoria de vida para o nosso cidadão potiguar. A ideia dessa reunião seria inicialmente, e é inicialmente, atender os pleitos dos prefeitos que precisam tanto da ajuda e da união da bancada federal. Mas eu não poderia me furtar, nesse momento, de dizer que a bancada está unida, sim, quando se fala em Rio Grande do Norte. Que a bancada deixa a sua bandeira partidária de lado, a sua cor partidária de lado, quem apoiou, quem deixou de apoiar, quem está de um lado ou de outro, em nome de uma única bandeira, de uma única sigla, que é a bandeira do Rio Grande do Norte, e a única sigla, que é o RN. Mas, eu queria deixar claro, assim como outros colegas se posicionaram, o meu posicionamento em relação a algumas temáticas que foram levadas a essa reunião. que, do meu ponto de vista, deveriam estar fora desse plenário. Mas, eu queria responder diretamente ao meu direto, companheiro, amigo, deputado federal Fábio Faria, que aqui levou sua palavra com muita legitimidade. Mas, dizer, deputado Fábio, eu tenho um posicionamento claro, sou contra o governo Temer, votarei na quarta-feira, pela denúncia do presidente Temer. Eu acho que todos nós, que somos e estamos em um cargo, em um mandato, ou estamos em algo que seja visível, temos sim a obrigação de ser investigado, se existe qualquer tipo de dúvida. E a justiça provará a inocência ou a culpa daqueles que tenham culpa. Aqueles que são culpados, que tenham sua pena atribuída àqueles que são inocentes, que tenham restituído a sua dignidade. Mas, deputado Fábio, não conte com o meu voto, não diga a Temer que terá o voto do deputado Rafael Mota. Rafael Mota pode ter certeza que vai ser favorável à investigação do presidente Temer, até porque Rafael Mota não troca voto, por nenhum tipo de apoio político, não troca voto por nenhum tipo de favorecimento. Rafael Mota tem um posicionamento e vai levar-se para o posicionamento até o fim, porque eu estou do lado da rua, eu estou do lado do povo brasileiro, eu estou do lado do cidadão potiguar. E pode dizer, e pode contar que prefeito não tem que mendigar, não tem que ir pedir na barra da causa de nenhum presidente da República o direito que lhe cabe, que é ter a dignidade de ser prefeito no Estado que precisa de um apoio de uma forma de serviço que é o senhor do presidente da República. Não temos a obrigação de dar suporte político em troca de apoio financeiro. O nosso debate é um debate ideológico muito mais amplo. é um debate ideológico Obrigado.